O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? O amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Jesus Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares Meu amado é o mais belo entre milhares Milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares Milhares de milhares Amado é o mais belo entre milhares Amado é o mais belo entre milhares Amado é o mais belo entre milhares